A Ana é corajosa. Trouxe o Davi de 4 anos para escolher o presente do dia das crianças e ele já estava decidido. O presente escolhido por ele custa 49 reais, bem abaixo da média de gastos por presente, de acordo com uma pesquisa feita pela Federação do Comércio, que foi de 120 reais. No Brasil, a expectativa é de crescimento de 2,8% nas vendas. Pode ser o primeiro dia das crianças com aumento para o comércio em 3 anos. Esses números levam a uma melhora do índice de confiança do empresário e investir mais e fazer mais promoções, buscando trazer para si, para sua loja, clientes. O dia das crianças é a quarta data mais importante para o comércio. No centro de Goiânia, os brinquedos dividem espaço com as lojas de utilidade para casa. Os lojistas sabem que venda aquecida nessa data pode ser indício de um Natal gordo. Costumávamos falar isso no passado. O dia da criança é uma referência, é um indicador para o Natal. Uma boa venda no dia da criança sinaliza uma boa venda no Natal também. E será que o Davi vai ganhar o presente que escolheu? Vai dar sim. Levar um presentinho para ele, né filho? Merece. Ele merece? Merece. Um bom menino. Um bom menino. Ih filho, ó. Um bom menino. Um bom menino. Tchau, tchau.